Será que existia diferença entre os apóstolos? Será que existia um que era mais importante, outro que era menos importante? Ou um que fosse o líder de todos os outros? Muita gente diz que sim, já outros torcem o nariz dizendo que não. Então hoje eu resolvi trazer 14 argumentos bíblicos pra mostrar pra você que sim, de fato, Pedro era o primeiro dos apóstolos em todos os sentidos. E pra piorar ainda, ou melhor, melhorar o desafio, eu não vou citar Matheus 16 que fala Pedro, tu és Pedro, sobre ti edificarei. Não vou citar essa passagem. São outras passagens que dizem quase que a mesma coisa nas entrelinhas. Então eu queria te pedir pra você se inscrever no canal, clicar no joinha porque esse vídeo vai ser inesquecível. E minha querida Laís, puxa a vinheta. Antes de começar o vídeo, eu não vou fazer um jabá. Prometo, isso não é um jabá. É um pedido de ajuda. Você que é caroneiro sabe que na semana passada o estúdio do Santa Zoeira molhou. Literalmente choveu lá dentro por causa de uma infiltração e acabou mofando todas as espumas do estúdio, molharam alguns equipamentos nossos. Foi uma coisa bem complicada. Por conta disso, a gente vai aproveitar e fazer uma reforma no estúdio. Afinal de contas, tá tudo mofado. Então a gente precisa da ajuda de vocês. E aqui é realmente um pedido de ajuda mesmo. Eu queria te pedir a ajudar a gente a fazer essa reforma. Participar com a gente fazendo a sua doação da maneira que você puder. Nós queremos um pix pra isso chamado santacarona.gmail.com Mandando pra lá, toda a verba vai ser destinada à reforma do estúdio pra gente poder não só trocar as espumas, tirar todo o mofo, pintar tudo de novo, mas também trocar a mesa, fazer um cenário bonito pra gente sair daquele banheiro que vocês já estão acostumados a ver a gente. Beleza? Então a gente precisa muito da ajuda de vocês. Se você gosta do Santa Zoeira, quer que a gente continue, fica aqui o pedido pra que você possa estender a sua mão e ajudar o Santa Zoeira a não morrer. Não deixe o Santa Zoeira morrer. Não deixe o Santa Zoeira acabar. Ô minha gente, vamos todo mundo me ajudar fazendo mutirão? Vamos lá, santacarona.gmail.com Conto com a ajuda de vocês. Quem é caroneiro aqui sabe que Pedro é o meu apóstolo favorito, aquele que tem um lugar especial no meu coração. Então como nós estamos já perto da festa da Cátedra de São Pedro, eu resolvi trazer 14 argumentos bíblicos pra te mostrar que Pedro era sim o primeiro e o principal dos apóstolos. Então vamos chegar de enrolação e vamos já pras 14. Argumento número 1. Pedro foi o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, versículos de 13 a 20, diz o seguinte. Desde então Jesus começou a pregar, fazer penitência, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Dali pra frente é a história, todo mundo já sabe. É aquela passagem dos peixes, onde Jesus faz o milagre e Pedro começa a seguir Jesus. Dos 12 apóstolos, ele foi o primeiro a ser chamado. Aí você pode me dizer, ah Guilherme, mas isso aí não quer dizer nada, isso aí foi só uma coincidência. Deus estava passando ali e porventura era quem apareceu. Porém, eu queria te falar pra você que está pensando isso. Pega a tua Bíblia porque hoje ela vai pegar fogo, porque eu vou trazer tanto versículo que você vai sofrer pra achar tudo. Então, como são muitos, eu vou deixar aqui na tela pra você. Não vou ler todos na íntegra, senão o vídeo vai ficar com 6 horas. Mas se você quiser ler na íntegra, é só você dar um pause no vídeo e ver a passagem, beleza? Argumento número 2. Existem quatro listas dos apóstolos na Sagrada Escritura. Quatro passagens onde se lista o nome dos 12. E em todos eles, adivinha qual é o primeiro nome que aparece? Exatamente, Pedro. Me dá o meu chique, Pedro! Me dá o meu... Em Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 4 diz Eis os nomes dos doze apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. E aí segue com o nome dos outros. Já em Marcos capítulo 3, versículos 16 a 19, diz o seguinte Escolheu estes doze. Simão, a quem impôs o nome de Pedro. E depois segue com o nome dos outros onze. Lá em Lucas capítulo 6, versículos de 14 a 16, diz assim Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu doze dentre eles que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. E aí depois segue com os outros onze. E em Atos dos Apóstolos capítulo 1, quando vai se referir aos apóstolos já no cenáculo. Diz o seguinte Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, Pedro. E aí segue com o nome dos onze. Uma outra curiosidade pra você perceber o tanto que é importante a sequência dos nomes pros evangelistas É que em todas elas, com exceção do Atos dos Apóstolos, Judas Iscariotes é o último a ser citado. Nos Evangelhos, como ele ainda estava vivo, citam-se os doze. Já em Atos dos Apóstolos, como ele já tinha cometido suicídio, Judas não aparece. Mas sempre Pedro é o primeiro e sempre Judas é o último. Argumento número três. E esse pra mim é um dos mais incríveis. E aqui você começa a perceber a importância de Pedro pra Sagrada Escritura. Presta atenção. De tudo que nós sabemos de Jesus, algumas informações são mais importantes. São aquelas que os católicos precisavam saber e precisavam confessar. Porque são dogmas fundamentais da fé. E como os alunos do Catequésico Farofa já sabem, nós na Igreja Católica acreditamos na fé dos apóstolos. Porque foram eles que testemunharam a Cristo. Então nós cremos naquilo que eles creram. E Jesus já sabia que ia ser assim. Afinal de contas, instituiu os doze e colocou várias outras coisas. Pra gente poder entender que os apóstolos são os primeiros a crer. Nós cremos no que eles creram. Só que, antes dos apóstolos crerem, muitos dogmas passaram primeiro por Pedro. E o primeiro deles tem relação com a natureza divina de Jesus. Na verdade, na época do Antigo Testamento, quando os profetas falavam do Messias, eles se referiam como um homem abençoado. Um homem que se destacaria dos outros. Seria uma espécie de super profeta, entende? Na cabeça do judeu nunca passou pela cabeça de que o Messias seria o próprio Deus. E isso era desconhecido, até que Pedro foi o primeiro a sacar essa diferença. De todos os homens da Terra, Pedro foi o primeiro. Ah, agora eu entendi! A gente pode acreditar também que Nossa Senhora sabia? Podia. Mas, pra fingir dar isso aqui, vamos pegar Pedro como primeiro, beleza? E olha só essa passagem. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhes disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. O que Jesus está falando pra Pedro aqui é que essa informação que ele tem não é a informação que foi passada pelos profetas, não é a informação que veio da razão humana, mas veio por revelação divina. Literalmente, o que Jesus está ensinando pra gente aqui é que Pedro recebeu uma revelação e foi o primeiro a perceber na história que Jesus era Deus. Outra forma interessante é o jeito que os evangelistas se referem aos apóstolos. Se liga nisso daqui. Lucas, no capítulo 9, versículo 32, vai se referir ao colégio dos apóstolos, a todos eles de uma forma concisa. E como que ele resolve descrever no seu evangelho? Silvão da Silva Feitosa, o nome dele. Jardiel da Silva, Silvão da Silva Feitosa e do Antônio Pãozinho. Ele fala desse jeito. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois personagens em sua companhia. Se liga só, quando vai se referir aos apóstolos, Lucas se refere a Pedro. É Pedro e seus companheiros. Pedro, Tiago e João no barquinho. Literalmente, nesse sentido. Ou seja, o grupo dos apóstolos é Pedro e os que andam com Pedro. Ou seja, para ser apóstolo, tem que estar com Pedro. Pedro, onde você vai, eu também vou. Outra coisa que é interessantíssima e que com certeza passou despercebido todas as vezes que você leu a Bíblia. Já reparou que todas as vezes que Jesus está falando com os apóstolos no coletivo, quem responde é Pedro? Presta atenção nisso daqui. Em Mateus capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está falando com os apóstolos. Olha só quem responde. Então Pedro se aproximou dele e disse. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Aí você fala. Não, Guilherme, mas isso aí é Pedro só tomou iniciativa, né? Ah é? Então se liga nessa aqui. Em Marcos capítulo 8, versículo 29, diz assim. Então perguntou-lhe Jesus, e vós, vós no plural, perguntando para os apóstolos, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, tu és o Cristo. Mas se liga. Em Lucas capítulo 12, versículo 41, diz o seguinte. Estai, pois, preparados. No plural, está falando com os apóstolos. Porque a hora em que não pensais virá o filho do homem. E disse-lhe Pedro. Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? Já em João capítulo 6, versículo 68, diz assim. Então Jesus perguntou aos doze. Aqui João está sendo específico. Está falando com todo mundo. Quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Cara, toda vez que Jesus fala com os apóstolos, é Pedro que responde. Porque Pedro fala pelos apóstolos. Ele é o porta-voz das testemunhas de Cristo. Ele, inclusive, é o caminho para se chegar a Cristo. Você fala com ele e ele roga pela igreja. Ele fala pela igreja toda. Sexto argumento, Pedro recebe o rebanho de Cristo para pastorear. Se liga só o que acontece em João capítulo 21. Perguntou-lhe pela terceira vez. Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez. Amas-me? E respondeu-lhe. Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Esse trecho é direcionado especificamente para Pedro. E outra coisa interessante. De todos os apóstolos, Pedro é o único que tem uma profecia exclusiva para ele. E outra coisa. Além de ter essa profecia, Pedro recebeu a função de confirmar a fé dos apóstolos. Literalmente, o que Jesus passou para ele foi a função de, se os apóstolos entrarem em divergência com relação à fé, é Pedro que vai botar uma pedra no assunto. É Pedro que vai pacificar. Ou seja, é ele que confirma os apóstolos na fé. Olha essa passagem. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Está falando de todos os apóstolos. Mas eu roguei por ti, no singular, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Ou seja, o demônio pediu para perder os apóstolos. Mas Jesus rogou somente para Pedro, para que Pedro não desfalecesse. E ele recebeu essa profecia exatamente para confirmar os seus irmãos na fé. Agora, lembra de eu falar que existem pontos na fé que são muito importantes e era necessário que os apóstolos cressem? Porque eram dogmas de fé e nós iríamos crer naquilo que os apóstolos creriam? Pois presta atenção. São Paulo vai explicar para a gente que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Ou seja, a ressurreição de Cristo é um dos eventos mais importantes do Evangelho. É um dos eventos que marca em si a fé dos católicos. Se Jesus não ressuscitou, a gente acredita à toa. Pois Deus sabia disso e se liga no cuidado que ele teve. Quando as mulheres vão visitar o túmulo de Jesus, elas chegam lá bem cedinho e se encontram com um anjo. Você já parou para pensar que Jesus já tinha ressuscitado? Mas quem aparece para elas não foi Jesus, foi um anjo. Por que será que Jesus não quis aparecer para as mulheres, já que ele já estava ressuscitado? Pois olha só o que o anjo diz para elas. Em Marcos capítulo 16 diz assim, Ele lhes falou, não tenhais medo, buscais Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui, eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis como vos disse. Olha o que o anjo fala para as mulheres. Avisem os discípulos, mas avisam Pedro. Ou seja, de todos que precisavam saber da ressurreição de Cristo, Pedro era o mais importante. Literalmente o anjo especificou para elas. Fala com Pedro, porque ele precisa saber. E não é à toa, porque olha só o que vai acontecer na sequência. Nosso nono argumento. Pedro foi o primeiro a ver Jesus ressuscitado. Sim, ele foi o primeiro a ver o Senhor. Tem duas passagens que confirmam isso para a gente. Lá em Lucas 24 diz assim, Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os onze e os que com ele estavam. Todos diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E apareceu a quem? A Simão. Então todos os apóstolos criam que Jesus apareceu para Simão. Simão foi o primeiro a ver Jesus. Então se você acha, não Guilherme, mas ele apareceu para Simão. Mas aqui não está falando que ele foi o primeiro a ver. Pois é, olha só o que São Paulo vai falar em Coríntios. Apareceu a Cefas e em seguida aos doze. Paulo está confirmando, de todos que viram Jesus ressuscitado, Pedro é o primeiro. Argumento décimo. Depois que acontece o Pentecostes no cenáculo, a igreja em si vai se manifestar. Inclusive o catismo da igreja vai dizer que depois do Pentecostes vai acontecer a manifestação pública da igreja de Jesus Cristo. E se liga nisso. A primeira pregação da história da igreja foi feita por quem? Por Pedro. Olha só. Pedro então, pondo-se de pé em companhia dos onze, com voz forte, lhes disse, Homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja vos isto conhecido e prestar atenção às minhas palavras. E segue-se toda a pregação que você vai encontrar em Atos capítulo 2. Aquela é a primeira pregação pública da história da igreja católica. Aí você pode me perguntar, mas Guilherme, e as pregações de Jesus? Como é que entra aí? Porque Jesus não pregou antes de Pedro? Sim. Só que quando Jesus pregava, em tese, ainda não era a igreja católica. Porque a igreja católica nasceu na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é aluno do catequésico farófago já sabe disso. Então a primeira pregação pública da história da igreja católica acontece com Pedro, depois do Pentecostes. Mas não parou por aí. Não foi só a primeira pregação que Pedro fez. Pedro também fez a primeira cura. Lá em Atos capítulo 3, versículo 6, diz assim. Pedro, porém, disse. Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. A primeira cura da história da igreja foi feita por ninguém mais, ninguém menos do que Pedro. Argumento número 12. Judas se suicidou. Então, os 12 agora eram 11. E os apóstolos perceberam que era necessário colocar alguém no lugar. Então eles decidiram se reunir pra decidir quem que eles iriam colocar no lugar de Judas. Afinal de contas, não dava pra ficar ali com a galera pela metade. Tinha que completar porque tava faltando um. Pois então os apóstolos se reuniram. E adivinha só quem foi que liderou a reunião dos apóstolos. Atos capítulo 1 diz assim. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida que constava de 1 a 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na escritura pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E na sequência, segue-se com a eleição de Matias pra ficar no lugar de Judas. Mas olha só que massa! Ao longo da história da igreja, existiram vários hereges. E os papas já excomungaram vários deles. Em nome de Jesus, mas se ele for o crente, mas se ele for o demônio, ele vai ficar só e eu vou tocar fogo naquela montona lá. Pra falar a verdade, muitos aos quilos. Mas você sabia quem foi o primeiro papa a excomungar um herege? Pois é. Foi Pedro. É tudo eu, tudo eu, tudo eu. Lá em Atos capítulo 8, olha só o que acontece. Quando Simão, que é outro Simão, não é o Pedro, tá? Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também este poder, pra que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com o teu dinheiro. Não sei se você sabe, mas o ato de comprar poderes espirituais ou até cargos eclesiásticos se chama simonia, exatamente por conta desse Simão nessa passagem, que foi excomungado por Pedro, o primeiro herege da história a ser excomungado pelo papa. Não sabia dessa, né? E o décimo quarto argumento, quando São Paulo tava pregando pros gentios, algumas pessoas dentro da igreja católica ficaram bravas com isso, porque acreditavam que os gentios não precisavam ser evangelizados ou que não mereciam, porque na verdade eles ainda tinham aquela cabeça de que os judeus eram raça eleita. Olha só que bagunça. E aí começou um conflito, prega pros gentios, não prega pros gentios, tem que circuncisar, tem que não circuncisar. Começou uma discussão na igreja, a gente começou a ver galera que defendia os gentios, outros defendiam os judeus e começou aquela confusão e precisava de alguém pra pacificar. Foi então que foi convocado o primeiro concílio da história da igreja, o concílio de Jerusalém. E nesse concílio aconteceu também a primeira proclamação de um dogma feita por um papa, sua santidade, o papa Pedro. Olha só o que acontece em Atos capítulo 15. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu entre vós, pra que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles. Purificando pela fé os seus corações. Ali tá acontecendo a primeira proclamação dogmática da história da igreja, dizendo que a pregação era pra todos, não somente pros judeus. E esse concílio inteiro acontece sobre o mandato de papa Pedro. Gente, se eu pudesse aqui, eu ficava muito mais horas dando vários outros argumentos, porque os argumentos são infinitos, infinitos. E acredita, eu não falei nem metade deles. E eu queria indicar pra vocês um dos canais que pra mim é um dos mais injustiçados do YouTube católico mundial, que é o canal do Peter Martins, do Os Cooperadores da Verdade. Lá ele faz um vídeo detalhando o primado papal. É um vídeo de 10 minutos com 300 argumentos, além desses que eu passei aqui e vale muito a pena conferir. Eu vou deixar o vídeo dele na descrição pra você ir lá, seguir, curtir e compartilhar, porque ele merece. É um vídeo bonito, conteúdo bom e conteúdo de acordo com a doutrina católica. Então, Peter, sim, eu roubei esse roteiro de você, mas eu tô aqui deixando a referência porque você merece e os caroneiros precisam conhecer esse conteúdo fenomenal que você faz no seu canal. E aí fica aquela pergunta, será que Pedro foi papa de fato? Do mesmo jeito que Matias sucedeu Judas, alguém também sucedeu Pedro. E ao longo da história, houveram várias sucessões até chegar nesse lindo o Papa Francisco. Beijo no Papa! Se esse vídeo chegar em 4 mil likes, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como que saímos de Pedro e chegamos a Francisco e provando que este homem é sim, de fato, Pedro na Terra, o Vigar de Cristo. Então, desce o dedo no like e manda nos comentários aí. Guilherme, eu quero, eu quero, eu quero. Incentiva a galera também a clicar no like aqui nos comentários pra eu poder fazer esse vídeo. E eu queria muito pedir pra você ajudar a gente no Santa Zoeira, porque a gente precisa montar um estúdio novo. Então vai lá, santacarona.com, ajuda com o seu pix, que vai ajudar a gente demais. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar no joinha. E eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais nesse ano, porque bicho, se prepara, porque esse ano a giripoca vai piar. Um beijo no coração de todos vocês e tchau! Um beijo no coração de todos vocês e tchau! Um beijo no coração de todos vocês e tchau! Um beijo no coração de todos vocês e tchau! Obrigado.